MASSERATI CUTCHER ABEL VOLKS A PRIMEIRA DO MUNDO COM A NÚMERO 1 DO MUNDO ABEL VOLKS Então você gosta de rua né? Tá bom MASSERATI CUTCHER O BELCOME O BELCOME VIGINTE FALIRO CALLO PORQUE VOCÊ NÃO MUNDA SEMPRE A MESMA HISTÓRIA QUE CÊ JOGA PRA ACIMA DE MIM SERA QUE EU TENHO CARA DE DIOCA PARECE QUE SIN Já vi de tudo nessa vida a gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas seu fetiche é daí Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Tô terminando com você E com as mentiras que cê fala Sente! Calor, outra língua tem culpa Travou o que você não muda Sempre a mesma história que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida a gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas seu fetiche é daí Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Tô terminando com você E com as mentiras que cê tá Existem dois tipos de pessoa numa ficada A que eu te amo junto, a que eu te amo separa A vida do solteiro é uma loteria Nessas madrugadas E de Vicente Faleiro A gente nunca sabe quem tá apostando o coração A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão Mas você não pensava assim, não Me amava dentro de uma banheira Num quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira Num quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara A tara dela era só fazer Eu fui falar que amava É o vizinho! A gente nunca sabe quem tá apostando o coração A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão Mas você não pensava assim, não Não, não Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira Nosso tesão Mas foi só eu colocar Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Cuidado com amanhã É que às vezes ele tem a mania de ser tarde demais Amanhã Talvez você procure um sentimento e só encontre um tanto faz Mas será de Kutcher A pessoa que você conhecia Pode ser Que nem conheça mais Se eu provar de uma cesta Engatar nessa vida solteira Pra voltar vai ser dor de cabeça Aproveita Que o chão do meu quarto não viu roupa nova Que eu ainda insisto na volta Mas demora não Que tem os amores de momento rodeando Me querendo Aproveita Que o chão do meu quarto não viu roupa nova Que eu ainda insisto na volta Mas demora não Que tem os amores de momento rodeando Me ligando Me ligando Me querendo Se eu provar de uma cesta Engatar nessa vida solteira Pra voltar vai ser dor de cabeça Aproveita 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 Que o chão do meu quarto não viu roupa nova Que eu ainda insisto na volta Mas demora não Que tem os amores de momento rodeando Me querendo Aproveita Que o chão do meu quarto não viu roupa nova Que eu ainda insisto na volta Mas demora não Que tem os amores de momento rodeando Me ligando Me querendo Mas demora não Que tem os amores de momento rodeando Me ligando Me querendo A gente não tinha nada mais Mas será que o chão do meu quarto não viu roupa nova Mas vivemos tanta coisa e tá pouco tempo E de Vicente Faleiro Você tem cara cheio de amor na minha vida Quem via falava esses dois vai ficar Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar Nas madrugadas, nas revoadas No coração e no colchão cê deu um abalançado Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar Nas madrugadas, nas revoadas No coração e no colchão cê deu um abalançado Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar Você tem cara cheio de amor na minha vida Você tem cara, jeito de amor na minha vida Quem via falava esses dois vai vingar Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar Nas madrugadas, nas revoadas No coração e no coração e no colchão cê deu um abalançado Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar Nas madrugadas, nas revoadas Nas madrugadas, nas revoadas No coração e no colchão cê deu um abalançado Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar Tá quase viu Ontem à noite eu beijei alguém O choro não caiu Sua roupa que caiu Tá quase viu Hoje mesmo olhei sua foto e nem arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo que eu só sei Vira noite, vira copo Mas cê sabe que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Mas será de country Tá quase viu Ontem à noite eu beijei alguém O choro não caiu Só roupa que caiu Tá quase viu Hoje mesmo Hoje mesmo eu olhei sua foto e nem arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo que eu só sei Vira noite, vira copo Mas cê sabe que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Tá quase viu Ninguém vai saber que eu te esqueci Tá quase viu Sabe quando cê dá um beijo na pessoa e fala Hum É das galáxias Olha a mensagem que chegou Coração vermelho, oi amor Ó, agora E eu tava te esquecendo Mas será que você nem do nada Só esqueceu que me deixou sofrendo E de Vicente Faleiro Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias Que toda a ela passa Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias Que toda a ela passa A minha cama e a minha vida vai me pagar E logo agora Eu tava te esquecendo Eu tava te esquecendo E eu tava te esquecendo Você nem do nada Eu te esquecendo Eu te esquecendo Eu te esquecendo Eu te esquecendo E toda a naiva passa É minha cama e a vida bagunçada Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Pedi Vicente Valeiros Um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Joga essa mão pra você Oh, 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 oh Simone Médicos Oh, 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 oh Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sempre tem um que conhece o outro Que conhece alguém Que conhece eu Que fala se tinha ou não tinha Fez merda de gelo no copo que você bebeu É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É nem precisa se explicar Porque eu sei que esse começo não chegou Me vai dizer Oh, 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 oh Oh, oh, oh Bidz e Vivente Faleiro Só na melhor não vacilou porque cê sabe Que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo E vai ser teu moral E se com o assunto Só na melhor não vacilou porque cê sabe Que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo Que Deus! É melhor eu parar por aqui porque não para por aí O que chegou pra mim? É nem precisa se explicar Porque eu sei que esse começo não chegou ao fim E vai ser teu moral E se com o assunto Só na melhor não vacilou porque cê sabe Que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo E vai ser teu moral E se com o assunto Só na melhor não vacilou porque cê sabe Que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo Vai ser teu moral Mas será que em Câncer? Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, meu bem E só morrer de prazer Quem é das antigas sabe essa, hein? Caso do acaso Bem marcada em cartas de taru Meu amor, esse amor De cartas claras sobre a mesa É assim Se ignorou do destino Que surpresa Ele nos preparou Ele nos preparou Meu amor, esse amor Estava escrito nas estrelas Estava assim Isso aqui foi tema do casamento da minha mãe com meu pai Da época do fofo e da fofa Isso é laana pra do raiz Eu falo em raiz Caso do acaso Bem marcada em cartas de taru Meu amor, esse amor De cartas claras sobre a mesa É assim Se ignorou do destino Que surpresa Ele nos preparou Meu amor, esse amor Estava escrito nas estrelas Estava assim Isso é laana pra do raiz Eu falo em raiz Mas será de cante Não é só a tesão que tava tendo Um carinho do remorso e arrependimento Alguém tem que respeitar seu relacionamento Podia não ter sido eu A mirada e se sem tesão noturno Minha consciência tava limpa Mas também não tinha feito O melhor amor que eu fiz no mundo Enquanto a gente suava Seu celular não parou um segundo Se levantar dessa cama Você vai embora com a certeza Comigo você nunca mais reita Isso aqui que a gente faz Não é massa, é safadeza Se levantar dessa cama Esqueça esse caminho aqui desse motel Para onde colocar e tirar esse anel Se depender de mim você vai ser fiel Quando levantar dessa cama Você vai ter que escolher só um Pra falar que ama Um dia não ter sido eu A mirada e se sem tesão no futuro Minha consciência tava limpa Mas também não tinha fé O melhor amor que eu fiz no mundo Enquanto a gente suava Seu celular não parou um segundo Se levantar dessa cama Você vai embora com a certeza Comigo você nunca mais reita Isso aqui que a gente faz Não é massa, é safadeza Se levantar dessa cama Esquece esse caminho aqui desse motel Para onde colocar e tirar esse anel Se depender de mim você vai ser fiel Quando levantar Você vai ter que escolher Você vai ter que escolher só um Pra falar que ama Você vai ter que escolher só um Pra falar que ama Você vai ter que escolher só um Festival sertanejo e eu no camarote A boca mais linda Virando Gino coli Falei e aí Tá afim de beijar Mais doida que eu Você vai ter que escolher só um Só sou agora No outro dia eu me engora Tô na minha cidade agora Com contato errado Tinha, me segui de volta Dois copos, um beijo, mão na nuca Eu já caí na cama Meu amor vazou, deixou perfume Na fronha branca Eu tô ligando Meia dois, o meia dois não chama Ô saudade Da morena de Goiânia Dois copos, um beijo, mão na nuca Eu já caí na cama Meu amor vazou, deixou perfume Da fronha branca Eu tô ligando Meia dois, o meia dois não chama Tô saudade Da morena de Goiânia A ruiva e a morena Deram trabalho no meia dois, viu? Se eu pudesse dar um conselho pra vocês Caiu num golpe de um moreno Aqui de Goiânia Festival sertanejo E eu no camarote A boca mais linda Virando gin no gole Falei, e aí? Tá sem de beijar Mais doido que eu Respondeu Danço agora No outro dia eu vim morar Tô na minha cidade agora Com contato errado Sem ele, me segui de volta Dois copos, um beijo, mão na nuca Eu já caí na cama Minha mão vazou, deixou perfume Na fronha branca Eu tô ligando Meia dois, o meia dois não chama Tô saudade Do moreno de Goiânia Dois copos, um beijo, mão na nuca Eu já caí na cama Minha mão vazou, deixou perfume Da fronha branca Eu tô ligando Meia dois, o meia dois não chama Tô saudade Da morena de Goiânia Tô saudade Da morena de Goiânia Tô saudade Mas será de Kutcher? Que dentro do meu coração Tivesse um botão Tivesse pra pagar E de Vicente Faleiro Detalhes da intimidade De todos os beijos Que você me deu Porra, até parar de pensar Pra não me machucar Só de lembrar do eu Parece que foi hoje o seu adeus E você terminou pra gente Acabou comigo Numa placada só Saber que você tava comigo E dava contra ombro É muito pior Você terminou pra gente Acabou comigo Faleceu só Tocou o que era pra mim Do que era pra ser Só por um tesão Isso não se faz, não Quem dera essa minha memória Fosse com a memória De um celular Que dentro do meu coração Tivesse um botão Tivesse pra pagar Detalhes da intimidade De todos os beijos Que você me deu Vou até parar de pensar Pra não me machucar Só de lembrar do eu Parece que foi ontem O seu adeus E você terminou pra gente Acabou comigo Na placada só Saber que você dava comigo E dava contra o outro É muito pior E você terminou pra gente Acabou comigo Só decepção Por qual o que era pra mim Do que era pra ser Só por um tesão Isso não se faz, não A gente terminou o ponto Não vi Você devia estar agora Na sua casa e eu quietinho Eu tinha que bater no peito E deixar minha roupa no corpo Mas sua vontade de gastar tesão Juntou com o meu fogo E olha a gente se usando de novo Será que é mais egoísta? Você que me beijar sem freio Ou eu quem te deixe mexer na ferida Você que me tira a casquinha Ou eu que aproveito da sua malícia Onde você passa a língua nunca cicatriza Será quem é mais egoísta? Murilo Rupe É pra lascar o coração Eu tinha que bater no peito E deixar minha roupa no corpo Mas sua vontade de gastar tesão Juntou com o meu fogo E olha a gente se usando de novo Será que é mais egoísta? Você que me beijar sem freio Ou eu quem te deixe mexer na ferida Você que me tira a casquinha Ou eu quem aproveito da sua malícia Onde você passa a língua nunca cicatriza Será quem é mais egoísta? Você que me beijar sem freio Ou eu quem te deixe mexer na ferida Você que me tira a casquinha Ou eu quem aproveito da sua malícia Onde você passa a língua nunca cicatriza Será quem é mais egoísta? Murilo Rupe Muito barulho pra Mário Fernandes Fortaleza Muito obrigado Fortaleza Obrigado amigo Que pancada de música Mais uma vez Sem palavras pra te agradecer Ó, não confunda com o sentimento Com o sentimento, tá bom? O pisqueiro, o banheiro No copo, o vermelho, no som Os maldãos e os amiguinhos Cada um tem uma habilidade Na vida eu domino A de ser solteiro A gente até tem os alunos Faz barulho do pato pro vento Mas tem que ter consentimento Que eu não entro com o sentimento Não passa de sua Caído, gemido e os beijos lento E de saudade eu não morro mais Eu só mexo com pinga Com gente que beija de língua E não morro a minha paz De saudade eu não morro mais Nem conversa uma história Porque minha história já passou por vários sinais De saudade eu não morro mais Eu só mexo com pinga Com gente que beija de língua E não morro a minha paz De saudade eu não morro mais Nem conversa uma história Nem conversa uma história Porque minha história já passou por vários sinais De saudade eu não morro mais Isso é Henrique e Juliano Isso é Brasil Eu só mexo com pinga Com gente que beija de língua E o louco é minha paz Não importa A gente até deixa uns Alguém faz barulho do pato pro vento Mas tem que ter consentimento Que eu não entro com sentimento Não passa de suor Caindo, gemendo e os vejo lento Bem E de saudade eu não morro mais Eu só mexo com pinga Com gente que beija de língua E não morro a minha paz De saudade eu não morro mais Nem conversa uma história Porque minha história já passou por vários sinais De saudade eu não morro mais Eu só mexo com pinga Com gente que beija de língua E não morro a minha paz De saudade eu não morro mais Nem conversa uma história Porque minha história já passou por vários sinais De saudade eu não morro mais De saudade eu não morro mais Só queria o cheiro dela no meu travesseiro E esse é conhecido, hein? Te olhando seminua no meu celular Dei zoom naquela marca que minha boca fez Aí dedo coçou pra te acionar Outra vez Bebê já tô dentro do carro Mandando um áudio Escutar sem ninguém Tá do lado Princesa Você diz partilho vermelho Amei o palmo do meu corpo Faz minha cama ver estrela Bora em Marçalha Estrela Quero ser caro limpeira No meu travesseiro Hoje enquanto o homem é lua Você não vai Era aquela tua versão que não vai virar Precisada Bora em Marçalha Estrela Quero ser caro limpeira No meu travesseiro Hoje enquanto o homem é lua Você não vai Era aquela tua versão que não vai virar Precisada Ninguém mandou Você dá um show de amor Na minha mandagem Tem saudade das maldades Que você faz sem pudor Ninguém mandou Ninguém mandou Bebê já tô dentro do carro Mandando um áudio Escutar sem ninguém Tá do lado Princesa Você diz partilho vermelho Amei o palmo do meu corpo Faz minha cama ver estrela Embora em Marçalha Estrela Eu quero o seu caro limpeira No meu travesseiro Hoje enquanto o homem é lua Você não vai Era aquela sua versão que não vai virar Precisada Bora em Marçalha Estrela Quero o seu caro limpeira No meu travesseiro Hoje enquanto o homem é lua Você não vai Era aquela sua versão que não vai virar Precisada Vara em Marçalha Estrela Quero o seu caro limpeira No meu travesseiro Hoje enquanto o homem é lua Você não vai Era aquela sua versão que não vale nada Precisada Ninguém mandou Você dá um show de amor A minha malandragem Tem saudade das maldades Que você faz sem pudor Ninguém mandou Ninguém mandou Vai embaçar espelho Hoje aqui Quero o cheiro dela no meu travesseiro Carolina Herrera, bebê Esse aí marca Nesses lugares que tem cama e espelho Não tem quem se engordar Mas será de country Pessoas entram vazias e saem mais vazias de lá D.D. Vicente Faleiro Não foi o seu caso Por acaso Inventou de ir além dos amassos Você ignorou os fatos A hora o cenário Coração desgovernado Me falou que não devia Escutou que não queria O nosso amor Nasceu no quarto de motel Aqui vale tudo Menúcio é fiel Sentiu o gostinho do doce Tá achando que é dona do meu O nosso amor Nasceu no quarto de motel Aqui vale tudo Menúcio é fiel Sentiu o gostinho do doce Tá achando que é dona do meu Nesses lugares que tem cama e espelho No teto e frigobar Os sumores entram vazias E saem mais vazias de lá Não foi o seu caso Por acaso inventou de ir além dos amassos Você ignorou os fatos A hora o cenário Coração desgovernado Me falou que não devia Escutou que não queria O nosso amor Nasceu no quarto de motel Aqui vale tudo Menúcio é fiel Sentiu o gostinho do doce Tá achando que é dona do meu O nosso amor Nasceu no quarto de motel Aqui vale tudo Menúcio é fiel Sentiu o gostinho do doce Tá achando que é dona do meu Nosso amor Nosso amor Nasceu no quarto de motel Aqui vale tudo Menúcio é fiel Sentiu o gostinho do doce Tá achando que é dona do meu Aqui vale tudo Aqui vale tudo Menúcio é fiel Sentiu o gostinho do doce Tá achando que é dona do meu Hoje você não coloca suas mãos no céu Suas mãos em mim Hoje você não vai conseguir me induzir Eu sei ficar de boa num lugar Beber e não te lembrar Me socializar Mas será que cante Com a minha própria companhia Se meu coração pensasse ele P.D. Vicente Faleiro Oraria de me facilitar pra você Inibia no corpo de me atirar em você Me desviava desse seu ataque disfarçado de olhar Desse beijo culposo na intenção de amar Oraria de me facilitar pra você Inibia no corpo de me atirar em você Me desviava desse seu ataque disfarçado de olhar Desse beijo culposo sem intenção de amar Hoje você não coloca sua mão em mim Hoje você não vai conseguir me induzir Eu sei ficar de boa num lugar Beber e não te lembrar Me socializar Hoje eu fico bem com a minha própria companhia Se meu coração pensasse ele pararia Oraria de me facilitar pra você Inibia no corpo de me atirar em você Me desviava desse seu ataque disfarçado de olhar Desse beijo culposo sem intenção de amar Desse beijo culposo sem intenção de amar Me desviava Me desviava desse seu ataque disfarçado de olhar Desse beijo culposo sem intenção de amar Eu não vou deixar Mas eu vou deixar Eu não vou deixar Quando tô com o meu beijo A pele foi desconfiando e fofocou pro corpo inteiro O meu sono foi sumindo O ciúme aparecendo Aí fui ligando os pontos mesmo você não dizendo Ah, me contou sem me contar Terminou sem falar de terminar Se você for Que seja de vez, beija-flor Eu tentei e você tentou Pode ir sem culpa Coração que ama não guarda tanto Que seja de vez, beija-flor E o resto de mim que sobrou Se deseja sorte Se você estiver feliz Eu também tô O meu sono foi sumindo O ciúme aparecendo Aí fui ligando os pontos mesmo você não dizendo Me contou sem me contar Terminou sem falar de terminar Se você for Que seja de vez, beija-flor Que seja de vez, beija-flor E o resto de mim que sobrou E o resto de mim que sobrou Te deseja sorte Se você estiver feliz E o resto de mim que sobrou 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 Como compete com você Como compete com você nessa situação Esse vestido curto Esse tamanho de bundão Eu te mandei de boa e você leu com rá E mesmo tanto certo eu dou uma segura Cê tá doido E o medo que eu tenho de ser ir pra rua Sem aliança nenhuma Mas a última palavra é sempre a minha desculpa Eu perco toda a briga só pra não largar de mim A minha boca pede, fica e não ameaça o fim Como compete com você nessa situação Esse vestido curto Esse tamanho de bundão Eu perco toda a briga só pra não largar de mim Pede, fica e não ameaça o fim Como compete com você nessa situação Esse vestido curto Esse tamanho de bundão Eu perco toda a briga só pra não largar de mim A minha boca pede, fica e não ameaça o fim Como compete com você nessa situação Esse vestido curto Esse tamanho de bundão Eu perco toda a briga só pra não largar de mim Como compete com você nessa situação Esse vestido curto Esse tamanho de bundão Esse tamanho de bundão Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre, ei, pra onde você sonhou noiva Que faça, amor Que faça, amor Tô sigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Chega pra cantar, Guilherme, Minuto Manu, Martimão Fortaleza Vem, vem E o Moisés misturado com o Pará Fica mais ou menos assim, ó Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre, ei, pra onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Comigo Pode ser que eu faça errado E a gente tem emoção E se sinto com você depois do ser Quem sei o meu D.D. Vicente Faleiro Pode ser que eu fiz errado Em te deixar saber Que eu sinto falta E esse é o meu maior problema No momento Ninguém vai dar valor Pra quem tá mendigando o sentimento Sempre fica no vamos marcar E eu entro no banho Enquanto eu tô me arrumando Chega a mensagem sua Com o mesmo imprevisto E a mesma desculpa O problema é que Qualquer coisa vem antes de mim Coincidência ter balada na cidade Na mesma hora troca de prioridade O problema é que Qualquer coisa vem antes de mim Coincidência ter balada na cidade Na mesma hora troca de prioridade De hoje passa pra amanhã De amanhã passa pra semana que vem E nunca vem E nunca vem Sempre fica no vamos marcar E eu entro no banho E quando eu tô me arrumando Chega a mensagem sua Com o mesmo imprevisto E a mesma desculpa Pra cima de mim O problema é que Qualquer coisa vem antes de mim Coincidência ter balada na cidade Na mesma hora troca de prioridade O problema é que Qualquer coisa vem antes de mim Coincidência ter balada na cidade Na mesma hora troca de prioridade Que beleza De hoje passa pra amanhã De amanhã passa pra semana que vem E nunca vem E nunca vem E nunca vem Mas quem abre uma lata Também abre precedente O que ela fez com meu coração Foi mais sujo que pano de chão Mas quem abre uma lata Mas quem abre uma lata Também abre precedente A mentira é esse celular da minha frente Quando eu jurei Tava sem moro na mente Vem, 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 vem É o Algonaga Cante a salda de orelha E liga pra ela Vai desbloqueia Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueira De o quê? Alô, fraqueira É o Algonaga Cante a salda de orelha E liga pra ela Vai desbloqueia Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueira Alô, tranqueira Mas quem abre uma lata Também abre precedente Alguém tira esse celular da minha frente Quando eu jurei Tava sem moro na mente É o Algonaga Cante a salda de orelha E liga pra ela Vai desbloqueia Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueira Alô, fraqueira É o Algonaga Cante a salda de orelha E liga pra ela Vai desbloqueia Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueira Alô, tranqueira Alô, tranqueira Pode rir, budista Alô, tranqueira Vem, vem, Fortaleza Cadeira de páscoa Copo de requeijão Churrasqueira de roda de caminhão Leva um quilo indicado E o que for beber Hoje é sexta Quem fez, fez Quem não fez Não vai fazer E os P.O. segunda-feira A gente vê Quando chega no grupo Churrasquinho Quem anima A cerveja Abri sozinha E chega o cantor Oficial das farrinhas A cerveja Abri sozinha Quando toca os matão As modernas E os breguinha A cerveja Abri sozinha Tá me dando sede, Fortaleza Mas será de country Ah, meu, meu, meu Loucos E, de, e, sim Cê tá lindo Cadeira de plástico Copo de requeijão Churrasqueira de roda de caminhão Leva um quilo indicado E o que for beber Hoje é sexta Quem fez, fez Quem não fez Não vai fazer E os P.O. segunda-feira A gente vê Quando chega no grupo Churrasquinho Churrasquinho Quem anima A cerveja E chega o cantor Oficial das farrinhas A cerveja Abri sozinha Quando toca os matão As modernas E os breguinha E os breguinha A cerveja Abri sozinha E chega no grupo Churrasquinho Quem anima A cerveja Oficial das farrinhas A cerveja Abri sozinha Quando toca os matão As modernas E os breguinha A cerveja Abri sozinha Joga a mão pra cima E faz barulho aí Fortaleza Por gentileza Vá Ei, São Paulo A mão de serena Um beijo foda Já beijei Uma cama P.D. Vicente Faleiro Já fiz amor De tudo que é jeito Pra tirar você do peito Só que eu não tirei Achei que nós dois Não tinha nada a ver Até eu ficar longe De você A gente pode tentar E dar errado outra vez Mas de uma coisa Você sabe Eu travessei Só a gente faz amor Diferente Se você não voltar Morre gente Morre eu de beber Na cidade Com você de orgulho E saudade Só a gente faz amor Diferente Se você não voltar Morre gente Morre eu de beber Na cidade Com você de orgulho E saudade Só a gente faz amor Diferente E pra cantar Com a gente Ela Simone Mendes Achei que nós dois Não tinha nada a ver Até eu ficar longe De você A gente pode tentar E dar errado outra vez Mas de uma coisa Você sabe Eu também sei Só a gente faz amor Diferente Se você não voltar Morre gente Morre eu de beber Na cidade Ou você de orgulho E saudade E só a gente faz amor Diferente Se você não voltar Morre gente Morre eu de beber Na cidade Na cidade Ou você de orgulho E saudade Só a gente faz amor Diferente Oh, paixão Diferente E você tá me dando Umas olhadas E deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que Você nem disfarça Tem maldade Na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse gin que você tá tomando Me fez delirar Será que você Deixa eu participar Oh, vontade De ser escano De matar Só se de bem Devagarinho Dando volta Na sua boca Fica molhadinho Cai essa língua Passando Oh, vontade De ser escano De matar Se você De bem Devagarinho Dando volta Na sua boca Fica molhadinho Cai essa língua Passando Em mim Vai na castelo Vai na castelo Vai na castelo Vai na castelo Chá pra cá Bebê Alegria Demais Gustavo Lima Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse gin que você tá tomando Me fez delirar Será que você Será que você Deixa eu participar Oh, vontade De ser escano De matar Só se de bem Devagarinho Dando volta Nossa boca Fica molhadinho Ai, essa língua Passando Em mim Mas será de country Eu não te ligo Mas também Não deixo Seu contato Bloqueado Seu nome O verdinho Na tela O dedo Coça Pra arrastar Pro lado Alô Você me fez sofrer Mas deu saudade Do Que a gente faz Não é porque a gente parou Que eu vou parar De ouvir os seus Ai, não para Vai Voltar Eu não volto Mas deixa você dar Uma voltinha De língua Sua boca descendo Fazendo meu corpo De balinha Docinha Voltar Eu não volto Mas deixa você dar Umas voltinha De língua Sua boca descendo Fazendo meu corpo De balinha Docinha Eu não te amo mais Eu amo as suas Movimentadinha Eu não te amo mais Eu amo as suas Movimentadinha Ai, dauana pra dor O Americano Alô Goiânia Eu não te ligo mais Também não deixo seu contato Boqueado Seu nome E o verdinho 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 da tela O dedo Costa pra Está pro lado Alô Você me fez sofrer Mas deu saudade Do que a gente faz Não é porque a gente parou Que eu vou parar De ouvir os seus Ai, não para Vai Volta Eu não volto Mas deixa você dar Umas voltinha De língua Sua boca descendo Fazendo meu corpo De balinha Docinha Volta Eu não volto Mas deixa você dar Umas voltinha De língua Sua boca descendo Fazendo meu corpo De balinha Docinha Eu não te amo Mas eu amo As suas movimentadinhas Eita Eu não te amo Mas eu amo As suas movimentadinhas Sua mãe Me liga de meia e meia hora Seu irmão Ainda me chama Pra jogar bola O seu pai Vive me chamando Pra fazer churrasco Seu cachorro Corre pro portão Toda vez que eu passo Como é bom Me sentir amado Na sua casa Todo mundo me ama E menos você Menos você Que terminou Comigo há uma semana Sem porquê Sem porquê Nem pra quê Sem porquê Nem pra quê Na sua casa Todo mundo me ama E menos você E terminou E terminou Comigo há uma semana Sem porquê Nem pra quê Sem porquê Nem pra quê Você não sente remorso Em ver sua família Sofrer Embaixador Mas você Mas você Mas você Não tem porquê Seu pai Me liga de meia e meia hora D.D. Vicente Faleiro Ainda me chama Pra jogar bola O seu pai Vem meia e meia mais E meia e meia Eu tive Seu cachorro Corre pro portão Toda vez que eu passo Como é bom Me sentir amado Vem, vem, vem Na sua casa todo mundo me ama Menos você, e menos você E terminou comigo há uma semana Sem porquê nem pra quê Sem porquê nem pra quê Na sua casa todo mundo me ama Menos você, e menos você E terminou comigo há uma semana Sem porquê nem pra quê Sem porquê nem pra quê Você não sente remorso em ver sua família sofrer Quem gostou bota a mão pra cima e faz varulho aí Me bloqueou à toa Você tá cumprindo bem sua conversa Você tá cumprindo bem sua conversa Tem risco de voltar Esse negócio de ficar De papinho com ele do celular Você tem certinho de me bloquear Cada um tem seu jeitinho de superar Não vou te julgar Tô bloqueado em tudo, mas tá aqui comigo As mensagens não chegam, mas pra mim tá de boa No contato tá sem foto, no meu quarto tá sem roupa Tô bloqueado em tudo, no meu quarto tá sem roupa Assim ó Me bloqueou à toa Me bloqueou à toa Me bloqueou à toa Esse negócio de ficar Tipo a mil com eles no celular É só motivo pra gente brigar Achar culpado e correr risco de voltar Esse negócio de ficar Tipo a mil com eles no celular Cê fez certinho de me bloquear Cada um tem seu jeitinho de superar Não vou te julgar Tô bloqueado em tudo, mas tá aqui comigo As mensagens não chegam, mas pra mim tá de boa Que o contato tá sem foto, meu quadro tá sem roupa Tô bloqueado em tudo, mas tá aqui comigo As mensagens não chegam, mas pra mim tá de boa Que o contato tá sem foto, meu quadro tá sem roupa Tivinopoli Me bloqueou à toa Me bloqueou à toa Me bloqueou à toa Me bloqueou à toa Ah, 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 ah Uh, Timópolis Essa pegou a agenda surpresa, a gente não tava esperando Vocês acham que eu ia ficar aqui pra não participar dessa música? É loucura em cima de doideira Me ajuda aí, bebê Urgente Tipo que tá ganhando, mexe Nunca Nunca, segura aí, bebê Vai virar tendência o que a gente criou Vai quebrar cartório o que a gente inventou Desde o início do amor A gente nunca combina de se encontrar Cada um com seu soleio, com seu solo pra lá Cada um faz seu papel Não tem fidelidade, mas se corre a dois de eu A gente criou o novo Estado Civil Civil pega, civil perde, civil transe, pega fogo Não se viu, tamo solteiro de novo A gente criou o novo Estado Civil Civil pega, civil perde, civil transe, pega fogo Não se viu, tamo solteiro de novo Isso é tudo inteiro, ele vai ser Não se viu, tamo solteiro de novo E a gente nunca combina de se encontrar Cada um com seu soleio, com seu solo pra lá Cada um faz seu papel Não tem fidelidade, mas se troca a dois de eu A gente criou o novo Estado Civil Civil pega, civil perde, civil transe, pega fogo Não se viu, tamo solteiro de novo E a gente criou o novo Estado Civil Civil pega, civil perde, civil transe, pega fogo Não se viu, tamo solteiro de novo A gente criou o novo Estado Civil Civil pega, civil perde, civil transe, pega fogo Não se viu, tamo solteiro de novo Rapaz, se não se viu, esqueça tudo Esqueça tudo, quem gostou faz barulho, Brasília Faz barulho, Brasília Alô na praia Obrigado, Brasília No sol de palmas O embaçador Quem gostou faz barulho aí, gente Que pancada Melhor evitar essa saudade futura dela É melhor Não me pergunte o motivo da minha mudança Se não tá pronta pra ouvir ignorância Deixa a minha raiva passar Depois cê tenta conversar Dá um tempo Um dia, uma semana, um semestre, um milênio, sei lá Me manda uma mensagem só pra testar Se eu te responder um oi, só com oi Não pergunta, tudo bem que não tá A gente nunca vai chegar num consenso Tem briga que só se resolve em silêncio Resolve E deixa o sangue estriar Pra evitar uma saudade futura Se eu te xingar, você responde a altura Vai ser olho por olho Dente por dente Dois cabeçaduras Não se entende de cabeça quente Pra evitar uma saudade futura Se eu te xingar, você responde a altura Vai ser olho por olho Dente por dente Dois cabeçaduras Não se entende de cabeça quente Pra raiva até passa Mas o tchau é pra sempre Jora, meu gatinho Me manda uma mensagem só pra testar Se eu te responder um oi, só com oi Não me pergunta, tudo bem que não tá A gente nunca vai chegar num consenso Você não me ajuda Tem briga que só se resolve em silêncio Diz aí, diz aí E deixa o sangue estriar Pra evitar uma saudade futura Se eu te xingar, você responde a altura Vai ser olho por olho Dente por dente Dois cabeçaduras Não se entende de cabeça quente Pra evitar uma saudade futura Se eu te xingar, você responde a altura Vai ser olho por olho Dente por dente Dois cabeçaduras Não se entende de cabeça quente A raiva até passa Mas o tchau é pra sempre Ô, se passa Melhor evitar Melhor evitar E aí Legenda por Sônia Ruberti Na firma do pote 10 Na firma do pote 10 Rola muita putaria Na firma do pote 10 Rola muita putaria Na firma do pote 10 Rola muita putaria Na firma do pote 10 Na firma do pote 10 Rola muita putaria Na firma do pote 10 Vou machucar tua vagina 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 Abra Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora? E agora? E agora? Fique feliz. Fique feliz. Fique feliz. Você também vai junto? Batendo forte e sem dó na concorrência. Fique feliz. Fique feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegou com esse sonzinho, parou do lado do meu, abri minha potência, o seu carro estremeceu, ficou cheio de vergonha, com a cara no chão, só vi geral gritando. Aí foi sua zoeira, tomou uma entubada, coloca esse sonzinho, a festinha da sua casa. Se liga aí parceiro, meu sono é palhaçada, e se bater de frente, vai tomar uma sabugada e vai tomar, vai tomar, vai tomar uma sabugada. Vai tomar uma sabugada, vai tomar uma sabugada. Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar uma sabugada. Com a cara no chão, só vi geral gritando. Aí foi sua zoeira, tomou uma entubada, coloca esse sonzinho, a festinha da sua casa. Se liga aí parceiro, meu sono é palhaçada, e se bater de frente, vai tomar uma sabugada. Eu disse, ada, ada, vai tomar uma sabugada. Ada, ada, vai tomar uma sabugada. Eu disse, ada, vai tomar uma sabugada. Eu disse, ada, vai tomar uma sabugada. Suiza tudo a tudo e vai embora. Seu som é pesadão, vem bater de frente agora. Eu sou 1222 e é agente, se uma neta. O seu sonho é um corte de brigar e respirar Então falta de, falta de, falta de, falta de, falta de, falta de Silmar Volta de, falta de, falta de, falta de, falta de, falta de, خ hétero na Silmar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.